Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Povo de Três Lagoas, TVC agora desta quinta-feira. Obrigado pela companhia. Ao vivo no facebook.com.br, JP News MS. Ao vivo também no facebook.com.br, Cultura TVC. Quinta-feira começou com sol, já choveu, clima agradável, tudo pronto? Então, bora para mais um TVC agora. Rotary Club intensifica a campanha de vacinação contra o pobre. Gente, é importante você, papai, mamãe, levar as crianças para vacinar. Vamos conhecer a Vitória? De quem? Não, calma, é a Vitória mesmo. Ela tem 14 anos, é a primeira no ranking nacional do arremesso de peso. E é aqui, ó, de Três Lagoas. E por falar em esporte, hoje está bastante esportivo, hein? O estádio Benedito Soares da Mota está proibido de receber público para o jogo do comercial. Claro, também temos promoção. A sua participação, que é fundamental, e a participação dela. Mari Verdam, bom dia. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Sejam todos bem-vindos ao TVC Agora, que está começando nesta quinta-feira. Manhã chuvosa, tempinho gostoso, né? E a semana, como é que está? Está passando rápido? Tá, eu sei que está. O TVC Agora está começando. Hoje tem esporte, tem A Casa é Sua. Tem também promoção do Pix Verde e Amarelo. E além disso, tem muito mais. Acompanha. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC. Agora nós vamos falar que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 25,800 gramas de cocaína em fiscalização de rotina na BR-262. Daqui a pouquinho eu volto contando todos os detalhes. Olá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC Agora, uma reportagem que é a própria solidariedade, viu? Já ouviu falar na cooperativa Boa Esperança? Eu conto essa história daqui a pouquinho no TVC Agora de hoje. Polícia Militar de Três Lagoas vai desenvolver um trabalho com a comunidade no intuito de reduzir os índices de furtos em Três Lagoas. Está no ar pela TVC HD. TVC Agora. TVC Agora. Não acredito. Aumenta aí, Nakamura, porque esta quinta-feira está vermelho, preto e branco. O Flamengo é tetracampeão e venceu em cima do time de quem? Do Corinthians? Fica assim, não. Vamos me retirar. Não, aguenta. Seja firme e forte. Eu aguento. Parabéns ao Clube Regatas Flamengo. Parabéns aí aos flamenguistas aqui de Três Lagoas por mais o título tetra, hein? Tetracampeão da Copa do Brasil, tá certo? Tá certo. Eu sou corintiana, mas também quero parabenizar aí todos os flamenguistas. E olha, não foi dessa vez para o Corinthians, mas quem sabe da próxima, né? E eu continuo corintiano. Exato. Muito bem, Mário Verdade. Até porque esporte é entretenimento, esporte é saudável, é amizade. Isso mesmo. E obrigado por você estar conosco aqui no TVC agora desta quinta-feira maravilhosa, hein? Está no serviço? Que bom estar no Facebook, estar em casa, estar no trabalho, dirigindo, enfim. É muito bom ter a sua companhia. Sem delongas, já faz aquela mágica para a participação deles. Ó, muito rápido, né, gente? Muito fácil para participar aqui do TVC agora é o 992-34-4539. Esse WhatsApp, você participa também da nossa promoção Pix Verde Amarelo. Amanhã é o grande sorteio da semana, viu? Já amanhã, hein? R$ 1.200, já amanhã, Israel. E para você que não participa ainda, é muito fácil, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que está aqui na sua tela e aí eu vou te responder com o link. Preenche. A nossa palavra-chave é? R-K-M Máquinas. Pronto, você já está participando. Que bacana. Ana, então, mande a sua mensagem de T, sua mensagem, nota de áudio, a sua foto. Eu sei, calma, que eu estou devendo foto desde terça-feira. Calma, gente, é que está lotado, ainda tem esse propaganda eleitoral gratuito aí que está incomodando. Está acabando, calma, Guen. Daqui a pouco a gente volta. Bora, start, que hoje está pegando. Vamos lá para a Câmara Municipal com a Ana Cristina, que teve sessão hoje, é, mas o assunto é o madrugadão. Bom dia, Ana Cristina. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, acompanhando mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagos, a segunda nesta semana, que era uma sessão para ter acontecido na semana passada, mas por conta do feriado, está ocorrendo nesta terça-feira. Para a gente falar um pouquinho sobre a sessão de hoje, vou conversar agora com o presidente do Legislativo, o doutor Cassiano Maia. Doutor, então, duas sessões, uma semana. Olá, Israel. Bom dia, Ana Cristina, todos que nos acompanham pela RCN, né? Realmente, hoje, essa semana, fizemos duas sessões em virtude do feriado da semana anterior e finalizamos algumas pautas, alguns vetos que veio do nosso Executivo, alguns projetos de leis aprovados, realmente finalizando aí a semana com bastante trabalho. Pois é, e um dos assuntos discutidos aqui na sessão de hoje, doutor, foi com relação à questão do madrugadão, né? Das pessoas não estarem acompanhando o comercial que estreou na Série B do campeonato. O senhor tem acompanhado essa situação? Como que vai ser discutido isso? Realmente, a gente vem acompanhando, mas aí foi uma atitude nobre da nossa gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, junto com os vereadores, porque nós fizemos a aprovação do valor de repasse para que o comercial realmente pudesse participar da segunda divisão e sem ter tempo hábil ainda de reformas das instalações do madrugadão. Então, a gente preferiu realmente dar a oportunidade ao comercial Esporte Clube de já estar participando e a gente iniciar a condução e as melhorias necessárias ao estádio. Então, realmente, é nobre essa atitude, melhor participar do que não participar por dificuldades ali estruturais do estádio. Bom, um projeto do senhor também prevê a Semana Municipal do Autismo, hein? A de conscientização? Sem dúvida. A Semana Municipal, ela vai ser decorrente a iniciar após o Dia Mundial do Autismo. Acredito que o autismo é um tema que nós temos que realmente levar para a população, levar para as autoridades maiores a nível nacional, para que a gente consiga realmente atender essa grande população que realmente precisa do nosso olhar. Semana que vem, mais uma sessão. Semana que vem, mais uma sessão na terça-feira. Obrigada, doutor. Obrigado. Tá aí, nós conversamos com o presidente do Legislativo, o doutor Cassiano Maia, falando então a respeito aí dos trabalhos do Legislativo, duas sessões realizadas nessa semana. E conforme o doutor Cassiano disse, um dos assuntos debatidos na sessão de hoje foi essa questão aí das pessoas não terem acesso ao estádio Madrugadão. O Comercial Esporte Clube estreou na Série B do Estadual e agora está impossibilitado, na verdade, de receber público o estádio. Eu volto aos estudos, Israel. Tá certo, Ana. Muito obrigado. Pra você ver, né? O Comercial aí está na Série B, buscando aí a sua ascensão para a Série A do Campeonato Estadual Sul-Mantogrossense, mas, no entanto, o povo de Três Lagoas não pode prestigiar aí uma partida de futebol. Lamentável. Bom, vamos agora falar de quem ama cuida e quem cuida muito bem de vocês. Já sabem, a Sete Farma cuida de você. Tá precisando de algum medicamento? Bom, e não pode sair de casa? Fique tranquilo. Eu sempre falo aí, ó. Fique tranquilo, de boa, tranquilo. Ó, 35240730. 35240730. Ou no WhatsApp, faça o seu pedido. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. E aproveita, já peça seu cartão para você ganhar comodidade na forma de pagamento. Isso mesmo, 45 dias para pagar. A Loja 1 fica na Manoel Faria Duque, 1673, no Vila Verde. Olha o WhatsApp aí na tela, 991855418. 991855418. A Loja 2, lá na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, bairro Santos Dumont. WhatsApp, 991087836. O tempo tá chuvoso, né? Tá precisando de algum medicamento, fralda, leite. Olha a diversidade que a Sete Farma tem pra você. Farmácias, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Vamos acompanhar, gente, agora uma reportagem de uma iniciativa super bacana que ocorre aqui na nossa cidade. Uma assistente social com a ajuda da Diocese de Três Lagoas teve a ideia de criar uma cooperativa de pães para ajudar mulheres desempregadas. Quem conta essa história pra gente é a repórter Tati Simon. Em um país onde há mais de 9 milhões de desempregados, estão brasileiros como a Rafaela, mãe de quatro filhos e única provedora da casa. Pra manter as contas em dia, ela encara a informalidade como meio de ver o dinheiro entrar e as dívidas saírem. Tenho de auxiliar de produção, tenho de salgadeira, tenho bastante no meu currículo. De quarta-feira você vem pra cá, mas os outros seis dias da semana você também segue trabalhando? Sim, segui trabalhando. Em casa? Não, assim, eu faço vários bicos, tipo de diarista, aqui no Pão, na cooperativa. É com os bicos ao longo da semana que ela tem se virado depois de perder o último trabalho formal em abril deste ano. Em maio, começou a frequentar a cozinha da Capela São Geraldo. Ela é uma das nove mulheres que integram a cooperativa Boa Esperança. No meu ponto de vista, assim, pra mim é uma profissão. Igual se começar a aumentar os dias, eu prefiro ficar aqui, hein? Igual eu já falei pra dona Lúcia, eu falei assim, dona Lúcia, aumenta os dias que eu abandono os outros pra trás e venho pra cá ajudar a senhora. Até tô brigando, puxando a orelha dela pra aumentar mais dois, três dias ou mais na semana, sabe? Assim, pra melhoria nossa, hein? Porque já é uma ajuda esses R$ 90,00 e fora os pãos que eu levo. Igual hoje mesmo, eu já tava falando pra ela, eu vou levar quatro, cinco pãos. Eu sou criança mesmo, porque se eu chegar lá sem pão, minha menina já... Cadê o pão? Ela até espera. Ela já tá esperando o pão. A líder da cooperativa é a dona Maria dos Santos Almeida, mais conhecida como a dona Lúcia. A ideia nasceu em decorrência de um primeiro trabalho desenvolvido em 2019 por ela, que era o café da manhã Boa Esperança. Vamos ver algo pra fazer também pras nossas mães, porque as mães não conseguem trabalho, muito difícil as coisas pra elas também. Eu não queria ficar só no cafezinho, a gente queria mostrar que elas têm valor, né? Que elas são amadas por Deus, né? Aí começamos a oferecer comida, pão, bolo, você tem que ter o dom, né? Você tem que amar, você tem que fazer com amor as coisas. Tudo que vai fazer hoje em dia, né? De lá pra cá, muitas mãos se uniram e o projeto da cooperativa ganhou força e voluntários. Representantes da Igreja Católica, por meio da diocese, Cederam espaço, insumos e até maquinários para que o ofício se tornasse uma realidade. Comprou todo o material, ingredientes pra gente fazer, inclusive o gás. Nós não tínhamos nada, começamos com nada mesmo. Acabou a vontade e o amor, né? Pra ajudar elas. A realidade, a maioria delas são sozinhas, criam os filhos sozinhos. Outras têm o marido bico, dificilmente o que tá empregado mesmo, assim, né? Uma firma, é a realidade que eu sempre acompanho. A cooperativa Boa Esperança funciona dentro da Capela São Geraldo. E ocorre todas as quartas-feiras bem cedinho. O compromisso dessas nove mulheres é a partir das sete da manhã. Elas chegam aqui e a primeira atividade é uma oração. Em seguida, é servido um farto café da manhã pra essas mulheres que só depois começam a se preparar. Toquinha na cabeça, máscara no rosto e aí sim elas iniciam a produção de 100 pães e de 30 roscas até o final da tarde. Cada pão é vendido a 10 reais. A rosca custa 15. A venda fica por conta dos voluntários da Pastoral da Família. O valor do lucro é dividido entre essas mulheres e parte reinvestido para as próximas fornadas. Eu escuto que é um dinheiro muito abençoado, delas mesmas, depois você pode conversar com elas. A semana que não dá pra gente vir, às vezes chuva, ou uma coisa que acontece durante a semana, que nós temos previsões das coisas acontecerem, elas falam sentir falta. Elas sentem falta desse acolchego, dessa conversa, desse papo e do próprio dinheiro. Elas compram gás, elas ajudam na luz, na mistura, uma mesmo acaba de receber, elas já vão no mercado comprar as coisas para as crianças. A cooperativa é como o próprio nome diz, tem a finalidade de somar esforços para atingir objetivos comuns e benefícios de todos. E sempre há um espacinho para mais um associado, não é mesmo, dona Lúcia? A cooperativa está aberta para outras mães que quiserem vir de outros bairros, de outros locais. Nós estamos aqui abertos para isso, para ajudar pessoas que não estão conseguindo emprego e que precisam ganhar uma renda extra. Encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp 67992901268 ou indo diretamente na Capela São Geraldo, que fica na rua Yamaguti Canquite, número 2365. Bacana esse projeto, então se você puder ajudar comprando os pães ou a rosca, já é uma ótima iniciativa e colaborando aí com essas mulheres. Ó, continua participando, hein? 992344539, amanhã tem um sorteio do Pix. Isso mesmo, Israel, já estou aqui com o celular na mão recebendo todas as mensagens e não sai daí não, gente, porque daqui a pouco tem previsão do tempo, não é mesmo? Vai chover ou não? Vai, se liga só. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente, a prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSK e cedendo direito de resgate. Compra que é sério. Além de você ajudar o Hospital do Amor, ainda você concorre a prêmios e é sério. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu no Super Giro 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, o Renault Kwid. E no quarto sorteio, um Renault Duster. Isso mesmo, um Renault Duster zero quilômetro. O MSK me ajude e concorra. TVC agora! De volta com o TVC desta quinta-feira, imagens aí da rua Paranaíba e os termômetros já na casa dos 30 graus. Acima dos 30 graus, né Israel? Porque neste momento, 31 graus aqui em Três Lagoas. Isso porque já choveu, tempo feio. É, meu amigo, caiu aquela água na manhã desta quinta-feira. E um abraço para todos os comerciantes aí da rua Paranaíba, região central, aqui de Três Lagoas. Bom, já que eu estou falando de tempo e temperatura, bora saber como é que fica, né? A previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, é claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublado com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. Aproveitar que o nosso tempo está corrido, a gente mandar um abraço para o pessoal que está no Facebook da Cultura acompanhando. Está aqui comigo a Sara Cristina Souza. Obrigado, Sara. Também está o Davi Rodrigues Oliveira e a Rose Moreira. Isso mesmo, Rose Moreira está aqui acompanhando. Muito obrigado, dizendo um bom dia, uma excelente quinta-feira para vocês todos. Ok? Vamos até Paranaíba, porque Paranaíba atinge a meta de vacinação contra a poliomielite, doença causadora da paralisia infantil. O município atingiu 97% das crianças vacinadas. O Alex Santos tem mais detalhes. E ao contrário do que acontece em Mato Grosso do Sul, Paranaíba atingiu a meta de vacinação contra a poliomielite, a doença causadora da paralisia infantil. Dentre as 2.162 pessoas que deveriam ser vacinadas, 2.094 estão imunizadas. A cobertura vacinal da poliomielite está em 66% aqui no estado. O risco da possível volta da doença tem preocupado muitos pais e profissionais de saúde, principalmente porque o país tem tido dificuldade de aumentar a sua cobertura vacinal. Até o dia 30 de setembro, quando o Brasil encerrou a campanha de vacinação contra a poliomielite, promovida pelo Ministério da Saúde, havia apenas 54,21% do público-alvo imunizado. A meta é 95,5%. E por isso, alguns estados decidiram prorrogar esse prazo, a fim de aumentar o número de crianças vacinadas. Mesmo a poliomielite estando erradicada aqui no Brasil com certificação da Organização Mundial da Saúde, é preciso vacinar as crianças. Atualmente, as ações do Programa Nacional de Imunização com a Vacinação Oral da Poliomielite estão voltadas para a prevenção da reintrodução do polivírus selvagem aqui no país. Enquanto houver circulação desse vírus em qualquer região do mundo, o risco de importação de casos provenientes de países endêmicos justifica a continuidade da vacinação. E de acordo com dados de maio da OMS, são países endêmicos o Paquistão, a Índia, a Nigéria e Afeganistão. E daqui a pouco, na Casa é Sua, a Tati Simon preparou uma reportagem especial justamente sobre a polio, porque aqui em Três Lagoas não atingimos a meta não, viu? Agora vamos de Paranaíba, vamos viajar até a capital. Olha aí, gente! Tá vendo? Vocês pediram... Ai, quem voltou? A nossa correspondente pantaneira, a mulher que tem o gado ali e a bufunfa guardada lá. Muito bom dia, dona Glória Maria! Quanto tempo, hein? Quais os destaques aí da capital? Sim, Israel! Tudo bem com você por aí? Tudo certo, Glória! Vamos falar dos destaques dessa manhã em quinta-feira, após o do novo desembargador? Exatamente, Israel. O desembargador Sérgio Fernando Martins foi escolhido pelos seus pares como o novo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para o Bienio 2023-2024. A escolha aconteceu na sessão do pleno dessa quarta-feira. Também foram eleitos por aclamação o desembargador Dorival Renato Pavan como vice-presidente e a Corregedoria-Geral de Justiça está sob o comando do desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho. Ele afirmou que... O desembargador, né? Afirmou que tem como interesse de desenvolver um trabalho aberto, participativo, ativo no sentido de dar uma condição firme ao Poder Judiciário e permanecer comprometido com a definitiva distribuição da justiça de modo independente, forte e presente, Israel. Certo, Glória! Muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde. Um abraço a todos os amigos aí da CBN Campo Grande. Pode deixar. Tchau, tchau! Até mais! Bom, agora tem um recado para você que está pensando em dar aquela renovada na sua casa. Renove já na Todimo. Está imperdível. Confira algumas ofertas e não perca tempo. Vá hoje mesmo, até Todimo, negociar, gente. O porcelanato 83x83, retificado, R$ 74,90. A porta MGM branca, R$ 649,90. Torneira Hidra para a cozinha, R$ 124,90. A caixa d'água forte leve, 1.000 litros, R$ 379,90. O impermeabilizante Veda City, R$ 159,90. E tem mais! Com o cartão Todimo, você parcela as suas compras em até 12x sem juros ou até em 36 parcelas fixas. E o seu limite na Todimo pode ser até 3x maior. Imperdível, né? Tudo isso com a menor taxa do mercado. Visite uma das lojas e faça já o seu. Tem seu toque, tem seu estilo. Renove já Todimo. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Que bacana! Bom, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Abriu inscrições para a expedição de Alvaraz para os interessados em comercializar produtos no entorno do cemitério municipal. Rapaz, já é na outra semana. Não, né? Na próxima. Na outra ainda já vem aí o dia dos finados. Confira. Para garantir a tranquilidade para quem vai ao cemitério no dia de finados, 2 de novembro, bem como nos dias que antecedem a data, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico iniciou os preparativos com as inscrições para quem pretende comercializar produtos em frente ao cemitério. Começa na quinta, no dia 20 e vai até o dia 26. E, inclusive, a Secretaria vai estar aberta com um atendimento extraordinário no sábado, das 8 às 13 horas, exclusivamente para atender o contribuinte, o cidadão treslagoense, que esteja interessado em fazer a sua inscrição. Valmaíra explica quais os critérios para as pessoas interessadas em fazerem o cadastro. Todo cidadão treslagoense pode se inscrever, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Nós trabalhamos com pessoas físicas que vendem arranjos, velas, refrigerante, água, alimentos também podem ser comercializados. E as pessoas jurídicas, geralmente, a gente trabalha com as funerárias de Três Lagoas, onde eles levam a parte institucional da funerária, apresentando os trabalhos que eles executam, que levam até o cidadão treslagoense e também até a venda de túmulos que eles fazem lá no dia de finados. Neste ano, serão 30 vagas disponíveis para as pessoas que pretendem comercializar os seus produtos em frente ao cemitério municipal de Santo Antônio. E as pessoas interessadas devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que está funcionando novamente aqui na rua João Carrato, em frente à Praça Ramstebit. Nós vamos disponibilizar este ano 30 vagas, com o aumento da área de locação, do espaço, que vai ser 3 por 3 esse ano. Antes era 2,40 por 2,40. E a gente vê a necessidade desse aumento por conta das próprias pessoas que trabalharam em anos anteriores pedirem para aumentar um pouco. E a gente aumentou, nós vamos disponibilizar 30 vagas. Os produtos comercializados em frente ao cemitério, nos dias que antecedem finados, bem como no dia, são variados. Tem flores naturais, flores artificiais, tem velas, refrigerantes, frutas, pães. É aberto a toda a população, aquele que queira comercializar. Fósforo, vários vasos também. Também tem a parte institucional, que a gente abre as funerárias, que é um carro-chefe também, que todos os anos eles estão com a gente, também trabalhando como pessoa jurídica. E são Ns produtos que são comercializados no dia de finados. A comercialização dos produtos não ocorre apenas no dia 2. Ele vai poder começar a vender, a comercializar, a partir do dia 31, né? Porque domingo é a eleição, nós não resolvemos abrir no final de semana, que seria o sábado e domingo. Aí, em acordo com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, nós vamos abrir no dia 31, primeiro e dois, que seria o dia de finados. E as pessoas pagam algum valor para fazer a inscrição? Sim, hoje é cobrada a taxa pelo alvará, né? Que é o alvará eventual, pelo evento, que é um alvará diário, e também a taxa de ocupação do espaço público. Hoje, por volta do alvará, com a taxa de ocupação do espaço público, sai um valor de 4, o fim. Para evitar aglomeração e tumulto em frente ao cemitério, fiscais da secretaria estarão atuando nesses dias. Nós temos a nossa equipe de fiscais de posturas, né? Tem uma equipe também administrativa que faz o apoio no dia de finados e os dias também que antecedem finados, né? Para que possa dar um atendimento, né? Principalmente essas pessoas que já fizeram sua inscrição, que procuraram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tem a sua licença. Mas nada impede, Ana Cristina, da gente, a nossa secretaria, se tiver vaga ainda no dia de finados, é estar liberando espaço para essas pessoas que têm o interesse. Ou até os dias que antecedem finados, seria na segunda e terça-feira, tá? Por isso que a gente abre com antecedência, para que a população que tem o interesse de comercializar no dia de finados procure a secretaria, traga a documentação. Aquele que trabalha com alimentação, ele tem que ter autorização da vigilância sanitária. Temos que ter também a autorização do meio ambiente, porque se trata-se de uma área verde, tá? Só que isso aí a gente orienta no decorrer da inscrição, tá? A pessoa vindo, ela reserva o espaço dela, dá uma entrada no protocolo e aí o trâmite do processo começa a correr. Tá aí então o recado dado, né? Para as pessoas que aproveitam esta data aí para fazer uma renda extra. Agora, se você quer economia, meu amigo, minha amiga, não fique perdendo tempo, vá direto na Giga. Semana do preço baixo na Giga. Ofertas que podem chegar a quase preço de custo. É isso mesmo, preste bem atenção. Jogo 6 copos de 190 ou 265 ml da Nadir, só R$ 10,99. O mini processador de alimentos original, só R$ 14,99. Lençol Casal Liso Marcelino Têxtil por R$ 24,99. E a Giga parcela suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. Cobre qualquer oferta anunciada. Giga. Ah, inclusive, lá também está vendendo a figurinha da Copa, tá? Pode passar lá que lá você vai encontrar também. Ó, um comerciante de Três Lagos teve uma iniciativa de colocar dentro do próprio estabelecimento quadros feitos por alunos de uma escola pública aqui de Três Lagos. O intuito é levar a arte e a cultura para dentro do comércio da cidade. Na calçada desta cafeteria estão expostas verdadeiras obras de arte. Fruto de um trabalho escolar dos alunos do nono ano da Escola Estadual Fernando Correia, em Três Lagos. O Diego estava indo ao cartório eleitoral quando parou para prestigiar a exposição. Aí eu vi esses quadros lindos e esse quadro aqui parece com o do Van Gogh, né? Então eu parei para se prestigiar. É muito lindo aqui a apresentação, a exposição que está sendo feita aqui. Ah, eu acho super interessante, né? Renova as posições das pessoas de imaginar e... Eu acho assim, né? Que a arte imita a vida e a vida se adequa à arte. Então quando a gente tem algo para demonstrar para as pessoas, aquilo que a gente faz, deixa o nosso espírito mais elevado, mais alegre, mais contente. São 40 quadros expostos na cafeteria. A ideia do proprietário, Marcelo Penne, partiu quando ele associou que café e artes dariam uma bela dupla. Isso sem falar que ele, além de comerciante, também é professor na mesma escola onde o trabalho foi desenvolvido. Eu trabalho de professor de apoio e eu comecei a ver o movimento do trabalho de artes da professora Jussara e comecei a me apaixonar pelos quadros. E eu, como eu tenho uma cafeteria, né? E é bem aconchegante e eu vejo que tem tudo a ver com a cultura, eu pedi autorização para expor os quadros na cafeteria e foi maravilhoso. Esse arranjo está gostoso demais. Eu acredito que até o incentivo à cultura, muitas vezes ela fica falho, né? E eu acredito que com essa ação a vida de algum deles vai mudar e de repente isso pode despertar em três lagoas aí os outros comércios estarem fazendo a mesma coisa. A exposição tem atraído muito além de somente os clientes que frequentam a cafeteria. Os moradores que aproveitam para fazer uma caminhada em torno do quartel e até mesmo quem pedala por esta rua também são atraídos e param para prestigiar as obras. Com isso, a exposição vai ser prorrogada e ficará até o final do mês de outubro. Tanto sucesso tem repercutido nas redes sociais e no Boca a Boca. A professora de artes responsável pelo trabalho, Jussara Soares, confirma. Depois de uma pandemia que a gente veio, né, passando, eles tiveram bastantes obstáculos, né, principalmente na educação. Aí o que eu procurei? Com a arte eu procurei fazer com que eles demonstrassem, com que eles colocassem, né, para fora, né, a beleza que tem a pintura. Hoje mesmo até eu conversei com eles, eles falaram, nossa professora, a gente não sabia, né, o tanto que a gente é capaz. Então isso para mim foi maravilhoso, entendeu, de ver que eles acham que eles são capazes. E apesar da gente pensar às vezes, olhar uma obra e falar, não, eu não consigo. E eles viram que eles começaram, ao pouquinho eles conseguiram, né. Era para ser só mais um trabalho escolar. Mas o resultado das obras impressionou a turma e o desfecho surpreendeu mais ainda. A gente fez uma arte de natureza morta, inspirada em vários artistas, que a gente pegou uma parte de cada um e desenvolveu uma arte conceitual de vários, posso dizer, objetos em cima de uma mesa e uma parede escura. Eu fiquei feliz e ao mesmo tempo surpreso, porque eu falei, nossa, tipo, um trabalho de escola, né, aparecer em algo tão importante, porque eu achei bem importante aparecer. Eu fiquei bem feliz mesmo. O primeiro eu fiz uma imagem de uma menina e de um cachorro. E, tipo assim, inspirou muito por conta da minha cachorra que morreu e eu realmente gostava muito dela. É uma inspiração sobre o melhor amigo que a gente pode ter, que são os animais. Não precisa demonstrar palavras e nem nada, só o demonstramento de carinho e afeto que eles apresentam para a gente. E o segundo quadro eu inspirei muito na noite, por conta da parte que a noite é bem solitária, você tem que sempre estar sozinho, sempre se erguer sozinho. Você sempre vai se, tipo assim, se auto-amar sozinho, porque não depende das pessoas ao seu redor. Ah, foi uma surpresa, porque eu imaginava que isso seria uma atividade meio normal, assim, que a gente ia pintar os quadros e depois ia ficar guardado em algum canto da escola. E eu achei bastante legal isso, que a professora colocou os quadros em exposição em algum lugar. Fim ter uma capivara com meus amigos, a gente fez no estilo do Picasso e de mais outros dois artistas. Quem por aqui passa, prestigia, se encanta e até pergunta quanto custa para levar para casa. Bastante clientes, bastantes três lagoenses indo até a cafeteria para apreciar as artes e muitos querendo comprar os quadros dos meninos. Ah, ele tem um valor sentimental, assim, tipo, quando eu fiz ele, eu falei, caraca, eu que fiz, então, depende dos meus amigos. Venderia ou não? Não. Não. Muito bacana, parabéns aos alunos, parabéns ao comerciante e principalmente a professora. Vamos de abraços? Opa, estou aqui. Querido, mas dá tempo de mandar um abraço para a galera que está aqui nos acompanhando. Bom, quero mandar um abraço para a Maria Mercedes, lá de Caxilho. Beijo, Maria. Quero mandar também um abraço para a dona Gelinda, que mandou um abraço para você, viu? Gelinda, muito ó. Obrigado. Beijo, dona Gelinda. Um abraço para você também. O Ribamar Leite também está aqui com a gente. A Natália também está aqui com a gente, lá do Barro Jardim Alvorada. E também a Luísa, lá da Cássia. Luísa da Cássia. Um beijo para vocês. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência, principalmente você que está acompanhando aqui pela sua TVCHD, canal 13.1. Não sai daí não, hein? Já, já a gente volta. TVCHD, agora. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer, não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já todinho. Piso 56 por 56, retificado R$ 34,90. Porta branca compostigo, apenas R$ 749,90. Telebrasilite 6mm, R$ 2,44 por R$ 1,10, R$ 89,90. Bacincia Pazip, apenas R$ 184,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já todinho. Começou a promoção Compre e Ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa. Casa com você. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do celular. TVC agora. De volta aí com o TVC agora. Imagens da Rua Generoso Siqueira. Termômetros aí na casa dos 31 graus. Inclusive, você viu na previsão, né? Podendo chegar aos 35, mesmo com a previsão de chuva para Três Lagoas. Um abraço para todos aí meus amigos da Rua Generoso Siqueira. Ô, Naka! Pulseira de Prata. Ei, chuchuzinho, hein? Podia ficar em casa na paz, na tranquilidade, né, dona Mari? Mas não. Quer fazer arte. Quando criança, a gente fala assim, mas quando é barbudo, é lapada nele, rapaz. Toma, sem vergonha. E a Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 25 quilos de cocaína pura. Não coca de bebê não, meu filho. Cocaína mesmo. Da branca. Daquela assim, ó, que os negros ficam tostas, talados. Conta pra gente aí, Albert. Pois é, Israel, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 25,800 gramas de cocaína na manhã de ontem na cidade de Água Clara. A gente tá vendo as imagens aí. Os policiais rodoviários estavam fazendo fiscalização de rotina na BR-262, abordaram essa caminhonete fora de Ranger. O motorista tava acompanhado de um passageiro, demonstrou aquele nervosismo durante toda a fiscalização e aí levantou suspeita dos policiais. Os policiais falaram, ó, vamos fazer aí uma busca minuciosa nesse veículo. A equipe acabou encontrando aí um fundo falso, né, na carroceria da caminhonete. Dentro estavam escondidos os tabletes com toda essa cocaína. Os policiais questionaram aí o condutor, que confessou ter recebido essa droga na cidade de Chapadão do Sul e iria entregá-la no interior de São Paulo. Ele iria receber 10 mil reais pra entregar todo esse entorpecente. O passageiro, né, que estava aí acompanhado, disse não saber da existência da droga. Os dois, Israel, foram encaminhados pra Polícia Civil de Água Clara, juntamente com o veículo e também o entorpecente. Estão à disposição da justiça. Eu volto com você. Fica o ponto de interrogação pra você aí que tá pensando arquitetar com a mente do diabo. Compensa? 10 mil reais compensa? Dá pra pegar no cabo da enxada, rapaz? Aí, ó, tá os dois agora lá. Só, viu, no sol nascer quadrado. Que barbaridade, viu? Gente, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No centro de especialidades médicas, você também encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar para a sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além, é claro, do particular, com o suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Então, Hospital Auxiliadora. Vamos voltar com os B.O. Volta com os B.O. Após denúncia, homem é preso por posse de drogas. Tem essa mardita também lá em Paranaíba. Jean. Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, um homem de 42 anos foi encaminhado à delegacia de polícia civil após ser flagrado com a porção de crack. Segundo a ocorrência, a equipe de força tática da polícia militar realizava patriamento preventivo e ostensivo, mais especificamente em uma região alvo de denúncias, onde, segundo as denúncias, em uma residência, citando até o nome do morador dessa casa, havia um grande fluxo de usuários de drogas, frequentando ali o local para comprar e consumir entropescentes. Diante do fato, o patrulhamento foi intensificado na região. E na data de ontem, por volta das 17 horas, os policiais avistaram um indivíduo utilizando de uma motocicleta, saindo da referida casa, se demonstrando ali apreensivo e muito nervoso, despertando a suspeita da equipe policial de que se tratava de um usuário que teria acabado de adquirir drogas. Desta forma, foi feito um acompanhamento ao mesmo e ele foi abordado já na rua Ernesto Garcia, no momento em que o suspeito parou a motocicleta, provavelmente ali tentando esquivar de uma possível abordagem. Mas não tem de jeito. Foi realizada ali a abordagem e, em busca pessoal, os policiais encontraram dentro da carteira do autor duas porções de crack. Questionado o homem de 42 anos se ele era usuário, o mesmo confirmou que sim. Desta forma, o autor foi encaminhado juntamente com a motocicleta e a droga para a delegacia civil para as devidas providências. De Paranaíba, Jean Martins. Você acreditou nessa conversa? Não, eu sou usuário. Você aí está me cheirando disque droga, disque crack. É, está ó, está me cheirando muito mal, viu? Vamos para lá? Vamos. Ó, porque agora eu quero falar para você do título de capitalização que faz sucesso. MS CAP Campo Grande, região, filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção do tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Essa semana, por apenas R$ 10, você pode ganhar dois carros, isso mesmo, dois carros. No primeiro sorteio, tem R$ 10.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, Renault Kwid 1.0, zero quilômetro. E no quarto e último sorteio, uma Duster Flex automática. Eu não quero dizer nada, eu não quero... Deixa eu só comunicar a vocês aqui que essa Duster já é minha cartela, já está paga, titio. E no giro da sorte... Pois não, está dizendo o quê, dona Mar? Coitada? Não, que isso é minha. Essa Duster vai ser minha sim. Receba! E no giro da sorte, serão mais de 20 prêmios de R$ 1.500. Quer ser um ponto de venda do MS CAP? Entre em contato pelo WhatsApp 981260640. A cada título vendido, você ganha uma comissão. E no caso de ser um ponto de venda sorteado, pode ganhar até R$ 500. Não deixe de acompanhar a transmissão ao vivo do sorteio aqui, todo domingo às 9 da manhã, na sua TVCHD, canal 13.1. O MS CAP é regional, por isso muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ 10,00, R$ 10,00, você pode concorrer a 10 mil, prêmios de R$ 10 mil. E é também aí, pode levar um carro, porque o outro já é meu. MS CAP região, até domingo e boa sorte! Volta! Volta pra baixaria, volta pra pouca vergonha. Não é possível, viu gente? Você acredita que você tem prazo pra pagar? Tem um boleto que vem um prazo pra pagar, não tem? Pois é, você recebe um boleto, ó, você tem que entrar no tal dia pra pagar o boleto. Pois ontem, um homem, né, ameaçou a sua ex-mulher de morte e disse, você tem 30 dias pra voltar pra mim, caso o contrato você vai morrer. Bom? É, meu filho, tá desse jeito, hein? Conta pra gente aí, Albert. Pois é, Israel, o setor policial foi bem movimentado nas últimas 24 horas, viu? Duas ameaças, tá? Que preocupa muito. O primeiro boletim de ocorrência, a vítima, uma mulher de 37 anos, que mora no Jardim Flamboyant, aqui em Três Vagoas, ela recebeu uma ligação aí do ex, né, do ex-Amásio aí, por volta das 8 horas e 25 minutos. Olha o que o ex-Amásio falou pra ela nessa ligação, Israel. Se você não voltar comigo dentro de 30 dias, eu vou matar você e o seu atual marido. A vítima, lógico, ficou com medo, né, manifestou aí desejo de fazer um boletim de ocorrência criminalmente contra esse autor. Bom, e aí não para por aí. Teve mais outra ocorrência, que uma mulher de 23 anos, ela acabou registrando também um boletim de ocorrência, que ela separou, né, desse marido aí no último sábado, né? Ela foi lá buscar os pertences dela, que tava na residência, que fica no bairro Santos Dumont, aqui em Três Vagoas, no momento em que o homem, olha só o que esse homem falou aí pra ex-mulher, Israel. Eu vou matar sua filha e você vai ter que me matar. Foi o que o autor disse aí pra ex-mulher. Ela foi ameaçada na frente da filha de 7 anos, foi o que contou essa mulher aí. Ainda segundo a vítima, essa não teria sido a primeira vez que ele teria ameaçado a filha. Olha só que covarde, viu? E aí, diante de toda essa ameaça, ela foi, né, na DEPAC pra fazer aí o boletim de ocorrência, né, e manter aí a sua integridade aí após essa ameaça. Complicado, né, Israel? Eu volto com você. Rapaz, mas os caras tão morrendo de amor mesmo, não é possível, né? Morrendo de amor, mas só que o detalhe, viu, amigão? Ô, amigão, você que ameaçou, deu prazo, né? É, antigamente você ia no centro, tinha naqueles postos lá, trago o seu amor em tantos dias. Esse já ameaçou, se você não voltar, eu te mato. O outro terminou, foi lá buscar as coisas, eu te mato. Vocês vão ter que se explicar lá na delegacia agora, toda essa raiva. Por que você é brabão desse jeito? É lá que vocês vão explicar, porque tá registrado o boletim de ocorrência e a polícia já começa a investigar e vai ter que falar, filho. Não tem conversa, não. Vai ter que abrir o bico. Não é o bonzão, não é o machão? Vai ter que se explicar. Rápido intervalo, no próximo bloco tem a casa sua com a Tati Simão. Tati Simão. Esteja sempre pronta pra vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Faça do seu jeito, faça já. Para renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, Tati Simão. Porcelanato grande, formato 90 por 90, retificado R$ 109,90. Válvula, descarga do colbase R$ 94,90. Serra, mármore e bocha, apenas R$ 499,90. Tinta, subnil, piso fosco, apenas R$ 329,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já, Tati Simão. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Compra que é sério. Além de você ajudar o Hospital do Amor, ainda você concorre a prêmios e é sério. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, o Renault Kwid. E no quarto sorteio, um Renault Duster. Isso mesmo, um Renault Duster zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. Buquê a partir de R$ 12,99. Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do celular. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC Agora na companhia dela, dela, Tati Simon. Muito bem? Cheguei, bom dia, tudo bem? A maloca que vive nesse corpo não insiste, né? Aqui, ó... Cheguei... Filha, isso aqui é um programa de família. Que é zéreo. É a casa sua, ó. Cheguei. Você tá achando que você tá onde? Em casa. Fiquei quebrada. Ai, 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 ai. Pose de milhões, vamos travar na beleza. Vamos. Ah, você não sabe. Não, eu sou uma pessoa séria. Nesses momentos, miga Mari, me entende. Pessoa séria, íntegra. A dona Mari tava ouvindo ali o bolseiro de palco, ela deu 30 dias pra voltar, senão minha mãe ficou agulhando. Falei, é, Mari. Fica aí, o cheque verdadeiro. Tudo bem? Tudo ótimo, já tô ali de olho no fim de semana, hoje é véspera de sexta. Quinta-feira, você sabe que é meu dia, né? Eu tô nem aí, meu irmão. Quinta-feira é o melhor dia da semana. Sério? Sim, eu sempre gosto da quinta-feira. Verdade. Verdade. Porque já dá esse espírito, né? Pois é. Segunda e terça é aquela coisa que você vai engrenando, né? Quarta-feira já, você já começa a ver o fim de semana. Quinta-feira é praticamente fim de semana. Exatamente. Então tá bom. Mas, mas... E por falar em fim de semana, fim de semana vai ter uma ação dentro de outra ação. Pra entender melhor, é o assunto do A Casa é Sua, então tem que rodar a vinheta antes. Ao longo de todo o mês de setembro, falamos sobre a intensa campanha de vacinação contra a poliomielite com a gotinha na nossa criançada. No entanto, dezenas de crianças ficaram sem receber a imunização. Pra aumentar a conscientização dos pais é que neste domingo haverá uma campanha na Lagoa Maior, liderada por rotarianos do Rotary Costa Leste de Três Lagoas. Acompanhe. Aqui em casa eu recebo a Adélia Vila Maior, minha convidada do dia. Ela que é coordenadora da campanha contra a poliomielite, liderada pelo Rotary Costa Leste aqui em Três Lagoas. Vamos falar sobre uma ação que vai ocorrer neste final de semana. Délia, bom dia. Obrigada por vir aqui em casa. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom, neste domingo, então, vai ocorrer dois eventos, um dentro do outro, não é? Explica pra gente, por favor. Exato. Nós temos a Suzano, que vai estar promovendo a Corrida Faz Bem, que é uma corrida tradicional da Suzano. E dentro desse evento, nós fizemos uma parceria com a empresa, né? A respeito da comemoração do Dia Mundial de Combate a Polio, que é para os rotarianos, é comemorado no dia 24 de outubro no mundo inteiro. Então, como o dia 24 é uma segunda-feira, né? E nós teríamos esse evento da Suzano, então nós vimos uma oportunidade única de unirmos forças, né? E fazemos essa comemoração e essa conscientização para a população de Três Lagoas em relação à campanha da Polio. Então, quem for participar da corrida vai encontrar vocês lá também, trabalhando, estimulando a vacinação. O que a gente vai encontrar lá? Exatamente. Vão encontrar os rotarianos, né? Como sempre, do Costa Leste, enganjados na campanha. Nós temos também o Zé Gotinha, Maria Gotinha, né? Que são os nossos mascotes da campanha. E a gente está, assim, fazendo um trabalho de conscientização direta com os pais, né? Por quê? Nós não conseguimos atingir a nossa meta da cobertura vacinal, que era 95%, que é o que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e o Ministério de Saúde. Nós atingimos apenas 71% nessa campanha. Porém, as vacinas estão disponíveis, inclusive a da Polio, estão disponíveis, né? Nos postos de saúde o ano inteiro. E é importante que mesmo os pais que não tenham levado as crianças para vacinar nesse período da campanha da Polio, né? Que foi um período até estendido do dia 8 de agosto ao dia 30 de setembro. Mesmo assim, as doses de vacina estarão disponíveis para que os pais façam essa vacinação em seus filhos. No dia da corrida, né? Nesse trabalho do Rotary Costa Leste lá na ação, vai haver vacinação? Não. Por que que não vai haver? Primeiro porque quando você mobiliza uma equipe de vacinação, você tem todo um aparato, todo um preparo, né? Uma grande logística por trás. Exatamente, uma grande logística e também a questão da vacina, que ela não pode ser retirada de ambiente resfriado, com temperatura adequada. E tem também os profissionais de saúde que precisam, que são preparados para isso, que precisam estar no local. Então, nós optamos por não fazer um posto de vacinação juntamente com o Berta, que é a nossa coordenadora da imunização da Secretaria Municipal de Saúde. E optamos por fazer a conscientização através de panfletagem, através de doação para as crianças que estiverem presentes lá, balas, balões, né? E a presença do Zé Gotinha também, que adultos e crianças são uma figurinha carimbada nas nossas ações e que atrai muito o público. Combinado. Muito obrigada por ter participado aqui do A Casa é Sua hoje, Délia. Convite está feito, pessoal de casa. Domingo, aproveita de ensolarado, não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas. Concentração vai ser ali na Lagoa Maior, Délia? Na Lagoa Maior, exatamente. Só chegar e aderir a essa campanha. Obrigada, viu, Délia? Um beijo para você e a gente volta daí. E a gente volta daqui. Viu? Bora participar? Bora, Domingos, falei lá. Você vai participar da corrida? Opa, 5KM, já estou inscrito já e pronto, entreguei meu kit lá na academia. Entregou não, retirou. Não, o kit que é a doação. Ah, a doação. É a fralda, a rose e também tem leite. Que é para a rede feminina. Isso, que é para a rede feminina. Entreguei o kit, que é contribuição. E aí no sábado, agora, depois de amanhã, a gente vai pegar o número de peito e a camiseta. Que demais. Eu, infelizmente, não vou participar esse ano. Tudo bem. Mas tudo bem, mas tudo bem. Eu não vou participar da corrida. E se você aí de casa também não vai participar da corrida, o convite é, vai para a Lagoa, se reúne ali com o pessoal, acompanha quem? Pessoas como Israel que vão para a corrida e fica ali dando um suporte na campanha do Rotary. Tati, obrigado. Até amanhã. Amanhã é dia de Marihel. Isso aí. Ó, tem o sorteio agora da Clínica Harmoniza Brasil. Será que você participou? O telefone está aqui, é 998-788-106. E eu quero saber quem vai levar R$ 500 da Clínica Harmoniza Brasil. O cara, a nossa produção vai entrar em contato com você. Sem delongas também, dona Mari Verdun. Oi. Vamos já para o nosso sorteio do Pix Verde Amarelo. Eu quero saber quem é o último pré-sortado da semana. Amanhã, amanhã é o dia. Amanhã é o dia. Márcia dos Santos, Morales Souza do Jardim Progresso. Márcia, boa sorte. Jardim Progresso sempre participando, né? Márcia, boa sorte, hein? Amanhã é o dia, hein? Rápido intervalo, porque no próximo bloco tem a vitória e também tem a vitória do Flamengo. O Contar fugiu do debate. Não comparecer ao debate é como se você comparar a situação de um soldado que, armado, treinado e convocado para a guerra, resolve ficar em casa por segurança. É falta de compromisso, né? Medo. Pessoas que começam falhando já num debate, imagina no governo dele. Nós não somos boas. Um erro desrespeitoso. Quem perde é o eleitor. Quem perde é a democracia. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o médico.